Quando eu tentar te esquecer e confiar no meu querer Me faz lembrar de onde eu vim e que o Senhor me trouxe até aqui Quando eu tentar fazer uma canção e me faltar a mesma inspiração Me faz lembrar que nada posso ser se da Tua graça eu não defender Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão E que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor Se for preciso eu vou recomeçar Mas confesso que dependo do Senhor Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão E que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração Me faz lembrar de onde eu deixei o meu primeiro amor Se for preciso eu vou recomeçar Mas confesso que dependo do Senhor Se for preciso eu vou recomeçar Mas confesso que dependo do Senhor Se for preciso eu vou recomeçar Se for preciso eu vou recomeçar Mas confesso que dependo do Senhor E que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração Obrigado.